A receita desta semana é de um caldo de batata baroa com salmão e foi preparada aqui na cozinha inclusiva da Rose Máximo, que é professora de gastronomia e chefe de cozinha. Vamos lá para a gente preparar o nosso prato? Olá, Rose! Prazer em recebê-la! Tudo bem? Que coisa boa! Seja bem-vinda à Casa da Terra! Acabou! Que lindo que está o prato aqui, Rose! Especial! E a receita de hoje, gente, é essa aqui. Olha que lindo que está o nosso prato! É um caldo de batata baroa servido na moranguinha. Vamos anotar os ingredientes? Três mini abóboras, cinco batatas baroa médias, 200 gramas de salmão fresco, dois dentes de alho, uma cebola média, 100 ml de creme de leite, azeite para untar as abóboras. Para decoração, pimenta dedo de moça, semente de soja e aceto balsâmico em creme. Bom, a gente já está aqui na cozinha com a Rose e vamos começar a preparar o nosso caldo. Por onde que a gente começa, Rose? Nós começamos pela mini abóbora ou moranga, mostrando chamar. Nós já higienizamos, secamos bem. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar azeite. Ah, eu não tenho azeite. Pode ser o óleo, não tem problema. E eu vou hidratá-la bem. E ela hidratada, o que eu faço? Eu vou fechar com papel alumínio e vamos levá-la ao forno. Mais ou menos uns 15 a 20 minutos. Pronto. Já passamos 15 minutos. Então agora nós vamos retirar do forno. Com muito cuidado, porque está quente. Agora nós vamos espetar um palito. Olha como ele entrou fácil. Sim, isso é a textura ideal para que nós possamos cortar depois. Nessa textura ideal, nós pegamos uma faca com uma ponta e vamos cortando. Suave, sem encostar a faca no fundo. para que ela não rache. Sim, aqui a gente pega com cuidado tirando essa tampinha. Então agora nós vamos reservar com muito cuidado para a tampinha. E vamos partir agora para a baroa. E agora sim, a gente vai trabalhar aqui com a... Descascando. Vamos tirar essa pontinha. A outra pontinha. E aqui nós vamos fatiar essa baroa. Depois de fatiada a cenoura, a baroa, nós vamos colocar na água quente para que ela cozinhe. Olha, já está em uma textura ideal. Olha, a cor mudou. Escorrido o caldo, nós vamos amassar. Ou pode ser no garfo, ou então nós podemos utilizar um recipiente para que fique bem mais prático. É o preparo do caldo, não é? Para unirmos todos os ingredientes que já cozinhamos. Então a primeira coisa é regar com azeite um pouquinho, mesmo a panela sendo antiaderente. Então nós vamos selar o salmão. Agora nós vamos acrescentar a cebola. Picadinha e brunoise. Cubinhos bem pequenininhos. Bom, olha que delícia. Olha que cor linda. Então agora é hora nós colocarmos a baroa amassada ou espremida. Creme de leite. Fica perfeito. Já encorpou. Já está ótima. Pitada final de sal. Nós temos que acertar o tempero. Nós temos que retirar toda a polpa dela com muito cuidado. Terminando, nós vamos colocá-la aqui no prato. Já está preparado, aí é de cada chefe, de cada um. Isso aqui é um aceto balsâmico com uma semente tostada, pimenta dedo de moça para finalizar nosso produto. Como nós reservamos nosso caldo, é hora da finalização. Olha que delícia. Vamos preencher todinha. Pronto. Finalizamos aqui com a tampinha. Bom apetite. Música 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 Tchau, tchau.